Bom, estamos começando agora um vlog. Isso, se eu conseguir fazer o vlog, vou tentar fazer o vlog. Hoje tem casamento, a gente vai estar celebrando o casamento, o amor, a vida 2. Hoje tem aniversário também, 20 anos, 20 anos de um lugar muito importante aqui onde eu moro. Hoje 20 anos no Shopping Tijuca e a gente vai lá registrar aqui o dia. Estou me preparando, já comecei a fazer a pele, estou aqui em frente à janela, casamento de manhã e o evento à tarde. Então acompanha, que o negócio vai ser bem confuso, que eu ainda estou com cara de quem curou. Vou tentar fazer esse vlog aqui e mostrar para vocês como vai ser o dia, tá bom? E aí, gente, vai lá. Antes de você continuar assistindo esse vlog, não é inscrito no canal? Então não esquece de clicar aqui embaixo, ó, e de se inscrever no canal. Gosta de vlog, se você gostou do vídeo, se achou legal, não esquece de dar um gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Tá legal? Então vamos lá, vamos comigo, vamos dar uma olhadinha. Como é que vai ser o meu dia, como é que vai ser esse vlog? Vamos, vem comigo. Tchau, tchau. Gente, agora sim. Eu sou a Silvia do canal Mulher Mais de 40 e hoje eu estou fazendo um vlog. Já falei isso com a cara amassada, né? Mas agora eu não estou de cara amassada, já estou com uma carinha melhor, de makezinha, de brinquinho, meu vestidinho. Depois vocês vão ver meu look completo, vou mostrar tudo para vocês. Vocês vão ficar o dia inteiro comigo, vai ser uma farra danada. Todo mundo vai ficar novela, garro na boca. E é isso. Então daqui a pouco a gente vê mais. Tchau. 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 muito que vocês tenham gostado, o dia ainda não acabou, tô indo pra casa agora o casamento foi lindo o aniversário foi sendo animado eu aprendi muitas coisas com a cabela golpeia e é isso gente, espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram, gostei, se vocês dão um gostei aqui embaixo pra mim não se esqueça de assistir aqui no canal e é isso, um beijo e até a próxima tchau, tchau tchau